Olá, meu nome é Newton Luna e estamos aqui no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que assunto importante e interessante. Foram várias pessoas que enviaram essa sugestão, escrevendo nos comentários. Por isso, se você tiver alguma ideia, alguma sugestão de tema aqui para o canal, aqui no YouTube, o Ara de Treino, escreva nos comentários qual é a sua sugestão. Mas antes, eu te recomendo que você coloque, lá quando você for pesquisar, a área de treino e o tema, que provavelmente eu já produzi um tema, já foram mais de mil vídeos, já foram mais de mil vídeos produzidos aqui no canal. Mas se algum dos temas aí você não encontrou, é só escrever nos comentários. E o tema de hoje são 12, mais de 12, na verdade mais de 12 dicas para você afinar, para você diminuir a cintura. Você quer diminuir a cintura? Quer reduzir essa gordura nessa região? Quer diminuir suas medidas? Quer diminuir sua circunferência abdominal? Então, esse vídeo é para você. Anote aí, são mais de 12 dicas, detalhes que você vai ver que você está cometendo, ou pode estar cometendo, e que farão toda a grande diferença na sua saúde, na sua vida. Alimentos, probióticos, prebióticos, postura, quais os exercícios, poucos minutos por dia você vai ver que vai fazer uma grande diferença. Mas antes, eu vou pedir para você clicar no curtir. Já clicou? Muito obrigado pela sua participação. Já são mais de mil vídeos, indo para 150 mil inscrições aqui no canal Hora de Treino. Já fez sua inscrição? Já clicou no sininho de notificações? Você vai ser avisado diariamente de conteúdo de qualidade, gratuitamente aí no seu celular, no seu computador. Muito obrigado pela sua participação. Bom, invista na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você ainda mora nele. Uma hora de treino representa 4% do seu dia. Você tem 4% do seu dia para você? Parabéns! Treine por prevenção, cuide bem do seu coração. Essa é a ideia. Então vamos lá. Não faz parte ainda das 12 dicas, mas para você que quer afinar a sua cintura, crescer e hipertrofiar as costas, a região dorsal, é fundamental. E fortalecer peitoral e ombros, que é a musculatura importante do tronco e deltóide, que são os ombros aqui. Então, naturalmente, se você fortalece dorsal, ombros e peitoral, a região superior se torna maior. Então, a região inferior, que é a sua cintura, vai aparecer e será menor proporcionalmente, comparado a uma região superior maior. Então, está aqui a remada, fortalecer os dorsais, isso é fundamental. Mas, primeira dica, além do treino aeróbico, que eu já vou comentar aí o trabalho de força, a primeira dica, muitas vezes, você pode estar precisando aí de enzimas digestivas. Não só porque o envelhecimento vai alterando o pH do nosso estômago, nosso estômago deixa de ficar tão ácido, conforme a gente envelhece. O pH vai se alterando, ele vai subindo, vai ficando um pouco mais alcalino. Então, nosso corpo não consegue absorver todos aqueles nutrientes e aminoácidos daquela carne, dos alimentos. Você sabia que, muitas vezes, mesmo você que pode ser mais jovem, não está envelhecendo ainda, o seu pH está normal, mas você pode estar precisando de enzimas digestivas. Pergunte para o seu médico. Muitas vezes, no seu intestino, nas fezes, você está eliminando muitos nutrientes que o seu corpo poderia ter absorvido. E isso causa flatulência, gases e torna a sua circunferência abdominal maior. Você sabia disso? Enzimas digestivas. Pergunte para a sua nutricionista. Pesquise e pergunte para o seu médico. Tudo bem? Segunda dica, trabalhar o cor. Trabalhar a prancha abdominal. Já produziu um vídeo sobre prancha abdominal. Fortalecer a região do tronco. Você precisa fortalecer. Nós precisamos manter a postura e fortalecer a região abdominal, região peitoral, região dorsal. Fazer a prancha abdominal. 30 dias fazendo prancha abdominal. Quer saber o que acontece? Assista o vídeo que eu já produzi aqui no Área de Treino. Prancha abdominal. 30 dias você vai se surpreender. Seu abdômen vai diminuir. Terceiro, fracionamento das refeições. Procure fazer um fracionamento das refeições. Você tem a saciedade quando muitas vezes seu estômago te estende. E aí a grelina diminui e a leptina, que dá a saciedade e aumenta. E você não tem mais fome naquele momento. Só que seu estômago foi acostumado a liberar a leptina, te dar saciedade, quando seu estômago estiver desse tamanho. Agora, se você acostumar a fazer um fracionamento, começar a comer porções menores seis vezes por dia e não comer nada entre as refeições, seu estômago vai se estender cada vez menos e você vai ter essa saciedade com o volume de comida menor. Quanto mais comida você coloca no prato, maior o volume no seu estômago. E o que acontece? Destende mais o estômago. E o seu corpo se acostuma a só parar de ter fome quando o seu estômago estiver grande, cheio de volume, cheio de alimento. Então, aos poucos, vai reduzindo um pouco a comida e fazendo seis refeições por dia. E não coma nada entre as refeições. Você vai manter insulina baixa. Insulina é um hormônio lipogênico, ela forma gordura. Você precisa ter insulina baixa. E conforme a insulina cai, o GH aumenta, que é o hormônio do crescimento. E com isso, o GH vai fazer o quê? Queima de gordura. Isso é um segredo importante, uma dica importante gratuitamente para você aqui no YouTube e no Área de Treino. Já clicou no curtir? Muito obrigado pela sua participação. Outra questão importante é a postura. Mantenha a postura ereta, ombros, postura. Vai te facilitar a respiração, motivação, disposição, oxigenação. E a pessoa que tem má postura projeta os ombros para frente, prejudica a peitoral, respiração, fica com cifose. E com isso, projeta os órgãos do abdômen para frente, fica com o abdômen maior. Acerte a postura, tenha esse hábito. E depois vai fortalecer na região dorsal. Você vai manter sempre o corpo ereto e os seus órgãos vão agradecer. E sua cintura vai ficar menor. Quinta dica, cinta abdominal com uma trama de aço mais forte. Atletas usam essa cinta de aço. Essa cinta abdominal com trama de aço. Por quê? Manter a musculatura abdominal enquanto você estiver utilizando contraída. Tudo bem? Então, é claro, não é para criar dependência pela cinta abdominal, mas usar com periodicidade. No começo você vai ver como vai enrijecer a região abdominal. Outra dica também, alimentos integrais, o arroz, a batata doce de baixo índice glicêmico e frutas de baixo índice glicêmico. Mamão, melão, cereja, morango, pêssego, abacaxi. Procure consumir frutas de baixo índice glicêmico e com fibras. Porque suco de fruta aumenta muito a glicemia, porque as fibras boa parte foram embora. Prefira a fruta ao invés do suco de fruta. Batata doce, insulina baixa, te dá saciedade. Outra dica, antes de cada refeição, principalmente do almoço e do jantar, folhas, verduras, legumes, brócolis, couve-flor, isso é importante. Então, cenoura, tomate, alface, rúcula, tudo isso vai te dar volume no estômago. E o volume que você vai comer depois de arroz integral, feijão, bife, carne, o volume vai ser menor. Outra dica para quem quer emagrecer, diminuir a cintura, proteína. Mais da metade da dieta é de proteína, 60% de proteína. Ela é termodinâmica, vai te dar saciedade. Seu corpo gasta energia para quebrar a proteína. Diminua o carboidrato e aumente a proteína. Outra dica é água. Quanto de água você toma por dia? Escreva nos comentários. Quanto de água? Até o meio-dia, quanto de água você já tomou? Escreva nos comentários quanto de água você já tomou. Escreva, por gentileza escreva. E também escreva de qual cidade você assiste aqui o Área de Treino. Eu agradeço imensamente, aproveitar aqui esse momento do vídeo, para agradecer imensamente vários amigos de várias cidades, de vários países. Estão sempre participando, assistindo os vídeos. Compartilhe esses vídeos. Ajude mais pessoas a receberem informação de qualidade gratuitamente. Essa é a missão aqui do Área de Treino. Essa é a minha missão aqui no YouTube. Fazer todos os roteiros aqui com conteúdo de qualidade para você, para o mundo inteiro. Faça parte da Corrente do Bem. Copie o link desse vídeo e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de todas as mídias sociais. Ajude mais pessoas. Quer ajudar mais pessoas? É simples e fácil. Copie e cole esse vídeo e os outros também, se possível, aqui no canal Área de Treino. Em vários grupos. Dispare, passe informação de qualidade gratuitamente para as pessoas. Essa é a nossa missão. Probióticos e prebióticos. Também é importante manter a microbiota intestinal. As bactérias do nosso intestino saudáveis. Ela é fundamental. Muitas vezes você até come direito, se alimenta direito, mas as bactérias do intestino não conseguem absorver tão bem os nutrientes. Isso é importante diminuir conservantes, acidulantes, diminuir farinha branca. Então, o que eu falo? Desembale menos e descasque mais. Gostou dessa também? Gostou dessa? Qualquer alimento que você tiver no supermercado cheio de conservante, você vai ter que desembalar para comer. Então, descasque mais frutas, alimentos saudáveis, frescos, vai te fazer o melhor para a sua saúde. Desembale menos e descasque mais. Cuide bem do seu corpo. Você ainda mora nele. Invista na sua saúde. Isso é muito importante. Uma hora do dia representa 4% de 24 horas. Você tem 24 horas, 4% para a sua saúde? Você tem esses 4%, 2 ou 3 dias por semana? Excelente. E é claro, quando você tem as bactérias do intestino não muito saudáveis, te dá flatulência, gases e aumenta o volume da região abdominal. Você sabia que retenção de líquido, retenção de água, flatulência, gases, distensão abdominal, vem das bactérias do intestino? E se elas estiverem mais saudáveis, tudo isso você elimina e mantém você mais seco, mais seca e diminui sua cintura abdominal, sua circunferência abdominal? Quer diminuir o tamanho da sua gordura ou do seu tamanho da sua barriga, da sua cintura abdominal? Cuide das bactérias do seu intestino. Treinamento aeróbico de força são essenciais. Vão melhorar a sensibilidade à insulina, vão melhorar seu metabolismo e aumentando a massa muscular, aumenta aquilo calorias que você gasta por minuto, por hora e por dia. Então foram principais dicas que eu comentei aqui nesse vídeo. Se você tiver disciplina, assiduidade, dormir bem, sono é fundamental para manter a nossa saúde, 7 a 8 horas por dia, no mínimo 7 horas. Certamente sua cintura abdominal, sua cintura, sua gordura abdominal, sua cintura e seu tamanho vai diminuir. Quer afinar a cintura? Siga essas dicas e depois escreva nos comentários quais foram os resultados. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço, até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube e no canal Ara de Treino. E a pergunta é, quais são os 4 exercícios que vão realmente aumentar a sua testosterona? Você quer aumentar mais ainda a sua testosterona? Claro que sono, alimentação, hidratação são essenciais. Claro que a musculação, treino de força, treinando até a falha, fazendo realmente, treinando, realizando um treino intenso é fundamental. Mas, finalmente, quais são os 4 grandes exercícios que vão pegar realmente boa parte do seu corpo e vão aumentar a sua testosterona? Primeiro grande exercício é o agachamento. O segundo, leg press. Terceiro, o stiff. E o quarto exercício, o levantamento terra. São os 4 principais exercícios que vão pegar boa parte do seu corpo, treinando intensamente, vão aumentar a sua testosterona. Quer saber mais? YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube e no canal Ara de Treino. Esse vídeo é pra você que perguntou, mas eu tenho que usar creatina todos os dias? Sim, a recomendação das pesquisas, dos estudos é que você use creatina, inclusive no dia que você não vai lá pra sua academia treinar. Isso é fundamental. E o segundo erro é na dose. As pessoas erram muito na dose correta de creatina. Qual é a dose correta? 0,07 vezes o seu peso. Então, por exemplo, 70 quilos vai dar aproximadamente 5 gramas de creatina por dia. Pegue sempre o seu peso e multiplique por 0,07. Agora, se você quiser um exemplo de uma ótima creatina, que também vai te auxiliar muito no seu treino e no ganho de massa muscular, eu vou deixar um link aqui embaixo pra você, na sua pesquisa, tirar suas próprias conclusões da sua creatina. Invista na sua saúde. Bons treinos e até o próximo vídeo.